Seguinte, galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer o nosso episódio 50 da série Clipes da Galera de Rogue Company. Pois é, mano, se caso você quiser aparecer aqui no canal, basta enviar o link da sua jogada lá no nosso Discord, que tá sempre aqui na descrição, no chat chamado Clipes da Galera. Lembrando que a sua jogada precisa estar no YouTube, numa qualidade mínima de 720p, ou seja, qualidade HD, tendo no máximo 1 minuto e meio de duração, sem música de fundo, sem ser compilado, e também eu peço pra que você envie no máximo 5 clipes em seguida, pra que não acabe ficando muito entupido ali do bagulho, e aí outras pessoas também possam ter oportunidade de aparecer aqui no episódio, fechou? Mas como eu tenho certeza que tem muita jogada top pra gente poder assistir aqui nesse vídeo de hoje, vambora! Vamos lá então, meu povo, sem perder tempo, já vamos ver essa primeira playzinha da Lancer... Nossa senhora, eu nem sabia que dava pra subir aí, velho! Que que é isso? Será que ele vai levar mais um, mano? Hum, acho que vai, hein? Nossa senhora, toma, velho! Cara, a melhor coisa que tem é você tá miado e você dar uma machadada nos beijos do cara, né, velho? Nossa, vai levar o terceiro? Não acredito, velho! Caraca, fixa, você conseguiu morrer duas vezes pro mesmo machado, cara! Pro mesmo machado, e vai vir mais gente! Tá vindo mais gente! Meu Deus, a Scott também, duas vezes aí, já entrou pro Hall da Fama! Que que foi isso, velho? Que absurdo, mano! Agora a próxima playzinha de Seeker! Caraca, qualidade incrível, hein, mano? De verdade, velho! 60 FPS, 1080 aqui no frango... Ó, já puxou a granadinha... Nossa senhora do... Que que é isso, velho? Triple, triple monstro! Triple zada monstro, velho! Que saudade de jogar Rei do Pedaço! Nesse mapa eu não gostava, não! Eu não gosto desse mapa! Mas enfim, Rei do Pedaço eu sinto saudades, velho! Próxima play, vamos ver aqui a nossa queridíssima suíte verde, né? Suíte verde, mapa da fábrica, tranquilinho... Tá indo pra cima... E os caras do outro lado não parecem ser tijolo, não, viu, mano? Que os caras deram uma recuadinha ali no bagulho... Vamos ver se o moleque vai saber lidar com isso, né, mano? Porque é fácil quando vem um time todo que nem maluco pra cima, né? Agora, quando os caras não tão que nem doido, aí fica um pouquinho mais complicado... Glitch já se revelou ali na parte de trás... Nossa, ele ficou sozinho, caraca, velho! Levou mais um, boa! Meu Deus do céu! É, tem que ir junto, né, rapaziada? Meu Deus do céu! Boa! É, basicamente, ele que tem que ir pra cima, né, velho? Porque a bomba tá ali no meio, os caras provavelmente já tão guardando a bomba... Já sabem da existência... Mas nunca duvide, cara, nunca duvide! Nunca duvide nem dos seus teammates, nem dos seus inimigos, viu? E o Glitch foi revivido... Tá um contra dois agora... Meu Deus do céu, velho! Mas é isso, mano! Às vezes o que falta é inteligência emocional nessas horas, cara... Pro time que tá defendendo, justamente, tá ligado? Ao invés dos caras ficarem de boa... Não, o tempo é nosso, relaxa! Deixa o cara ficar que nem maluco... Não, mano, os caras vai que nem doido... Pra cima do malandro... E vai um por um, pior ainda, né, cara? O Glitchizado tá ali, pagode pão doce... É, se o Glitch conseguir segurar ele, leva, né? Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Se fosse acontecer isso daí, ele não estaria mandando a jogada pra nós, né? Enfim, próxima playzinha de Lancer no Xbox... Infelizmente, sem som, né, mano? Faz parte, acontece... Nossa! Nossa Senhora, cara! Esse moleque com certeza tirou 10 em física... Olha isso, o moleque calculou certinho o quadrado da hipotenusa do frango do... Nossa Senhora, que top, velho, de verdade! Agora o próximo clipe é 140 mais 140, como assim? Ah, tá! Entendi! Nessa época a Sniper tava dando 140 de dano... Nossa Senhora, que delícia, moleque! Nessa distância ainda, mano... Que top, pai! De verdade, mano! Ó, agora vamos ver a Phantom perguntando... Será que é hacker? Ah, não, não é não! Hoje em dia eu imagino que essa Phantom já deva saber disso daí... Mas basicamente essa parada, galera... Pra quem não sabe, esse bug... Se caso voltar a acontecer com você aí... Saiba que é pelo fato de uma pessoa... Ela... Eu vou até pausar o vídeo pra poder explicar, tá ligado? Mas basicamente esse bug que acontecia do cara ficar imune aos tiros ali dos... Dos aliados, dos inimigos ali no bagulho... O cara ficar imune aos tiros dessa forma... É por conta que no primeiro round ele foi desconectado da partida... E aí ele acabou conseguindo voltar pro segundo round... E aí durante o round inteiro ali basicamente... Eu não lembro se era por mais tempo que isso... Eu acho que era pelo tempo do próximo round... A pessoa ficava completamente imune aos disparos... Então não, não é hacker, tá bom? Que fique bem claro isso daí... Então vamos assistir aqui o próximo clipe no bagulho... Eu também pensava que era hacker no começo, tá? Então se caso voltar a acontecer isso daí com você... Provavelmente é por conta desse bug... Eles falaram que arrumaram, mas não sei, né? Nossa, meu Deus do céu, que delícia... Ah, cheiro de farofa queimada... Olha isso, mano... Nossa, mano... Ai, que saudade que eu tenho de fazer essas multi-kill, velho... Saudade que eu tenho de fazer essas multi-kill usando o suíte verde, velho... Era muito delícia, mano, de verdade... Ah, agora a gente tem uma lancer assassina... Vamos ver, hein, moleque... Nice, isada... Já puxou o glitch ali... Ó, sente e jogou o drone pra poder tentar reviver... Mas a gente sabe que o final não vai dar muito certo aí pra ele... Já levou por cima também... Caraca, velho... Por que eu tenho a impressão que quando o cara joga de lancer... Vem algum espírito de... Sei lá, de pernilongo, velho... Que o maluco se mexe que nem um maluco, velho... Você viu, os caras sempre fazem a gameplay muito avançada, mano... De verdade, pai... E agora vamos ver um clãzinho, né, mano... Ó a fala dela... Nossa queridíssima Phantom aí na farofa, né, mano... Nossa queridíssima Phantom aí... Beleza, tá indo pelas costas ali de onde tá o time dela... Os inimigos provavelmente estão tudo ali no bombear mesmo, né... Que eles foram lá pra poder plantar a bomba... E vamos ver qual vai ser a solução que ele vai conseguir encontrar pra poder levar os caras... Ó... Ah tá, achei que era a granada normal... Mas não, a granada da habilidade dela, né... Vamos ver então o que ele vai aprontar aqui no bagulho... Ó, já foi pelas costas... Levou o Envio que tava com a bomba... Nossa, mas esse Envio também é pouco moscão, graças a Deus, né... Boa, levou a Kester também... Do outro lado ainda tem o Sente que tá em pé... Provavelmente deve ter o Drone que inclusive ele jogou... Meu Deus do céu... Ai caraca, que agonia... Meu Deus do céu, essa arma que atira... Chimbinha... Essa arma que atira chumbinho, velho... Eu saquei um chimbinho do nada... E GG, meus parabéns, viu mano... Gosto demais, velho... Agora vamos ver o Rai... Mandando um 4K no bagulho... Hum... Será que vai ser com a habilidade, moleque? Cara, essa habilidade do Dima tem uns spots tão gostoso, mano... Mas tão gostoso, velho... De verdade... Achei que ele ia levar todo mundo logo nessa habilidade dele... Mas não... Ele conseguiu dar 90 de dano... Depois finalizou ali usando a K30... Quase tomando os Nuggets também... Vixe Maria, mulher... Que agora o bagulho tá tenso, hein, mano... Agora o bagulho tá tenso... Mas que bom que pelo menos ele não tá sozinho... Que bom que pelo menos tem uns amigos... Aparentemente ele tá em cal também conversando com a galera... Já sacou do machado... Toma aí pra deixar de ser otário... Com todo respeito, claro... Toma lá, você também... Ah, mano... Essa época eu acho que era uma das épocas que as armas corpo a corpo... Tavam mais OP, velho... De verdade... E ele acabou levando os 3 últimos só nessa... Agora 1v2 no modo investido, hein, meu povo... 1 contra 2 no modo investido... Já usou a habilidade da Switch... Causou um pouquinho de dano... Conseguiu finalizar o cara que já tava batido ali atrás... Já recarregou a arma... Beleza... Nossa, a mira dele tá gigante na tela, né, véi... Você é doido... Grossona... Olha lá, ó... O dardo do Talon ali tá fortalecendo demais, bicho... Mano do céu... Ai, ai, ai... Será que vai pegar? Será que vai pegar? Pegou 1... Boa... Fenton acabou de ser revivido... Já caiu de novo no bagulho... E agora só falta o glitch... Glitch... Já era, pai... Não tem como... Quando o moleque tá inspirado... Esquece, filho... Não tem o que fazer... E agora, meu povo... Vamos dar uma olhadinha aqui nesses 4K de Shaq, né, mano... Que ele prometeu pra gente aqui no título... Vamos ver como é que foi... Vamos ver se foi fácil... Se foi complicado... Ali do lado já tem o malandro... Que o dardo do Talon revelou... Show de bola... Foi pra cima com a habilidade... Beleza... O Dima cochilou, galera... O Dima deu aquela dormidinha básica... Ai, meu Deus do céu, velho... Eis que o Dima é baiano... Mancada, para... Todo respeito aos baianos... Caraca, velho... Já puxou a C4 que tava ali no chão... Show de bola... Nossa, o mesmo maluco levou 2, velho... Praticamente com o mesmo tiro, mano... Em seguida... Boa... Tomou ali a granada... Sente vai reviver... Jogou assim... Nossa Senhora... Ó, agora vamos ver que a Lancer assassina retorna, hein... Provavelmente até na mesma partida, né, mano... Mesmo mapa no bagulho... God levou 2 na... Nossa Senhora, que delícia... Agora o único que restou foi o Sente, né... O único que tá em pé... O único que tá em pé... Meu Deus do céu... Ah, coitado, mano... Será que tem tanta gente... Tinha tanta gente que o cara nem sabia quem que atirava primeiro, velho... É embaçado, mano... É embaçado... Ó, e mais um dia... Mais um episódio... E mais uma cagada do High... Vamos ver, hein... Nossa, mano... E ainda pegou os dois com a mesma flecha, quê? Vocês sabiam que a flecha dava pra atravessar, galera? Não sei hoje em dia, né... Que esse clipe é, sei lá... De julho, agosto, sei lá... Mas eu não sabia que a mesma flecha podia pegar dois, mano... Ele conseguiu levar a Sweet Blade e o Sente com a mesma flecha... Que que é isso, mano... E por falar em Sweet Blade, já vamos ver aqui, ó... Ó, jogou ali bonitinho... Levou o primeiro... Levou o segundo... Levou o terceiro... Meu Deus do céu... Levou três... Ele mesmo levou três ali... Só com a habilidade dele até agora... O único que falta... É justamente o farofinha de Nuggets aí, né... É justamente o Seeker que agora não falta mais... Ó, vamos ver aqui o que ele mandou que foi super calculado, hein... Nossa Senhora... Cara, eu acho que eu já vi esse clipe, hein, Dark? Eu acho que ele reupôs esse vídeo, mano... Sei lá... Mas de qualquer forma foi uma jogada top... E segundo o que ele disse foi 100% calculada... Confia... A próxima é a machadada na boca, né, velho... Sigrid com machado... Nossa, toma... Toma que é de graça... Que reflexo, hein, mano... Moleque nunca nem tinha aparecido direito... Nossa, toma você também... Que isso, mano... Fez a barba do Sente... Fez o bigode da Scott... Toma lá também... A barba do Dallas... Meu Deus do céu, velho... Ele ainda tentou pegar de novo pra poder fazer outra playzinha sincera... Mas infelizmente acabou não dando certo... Vamos ver agora... Triple kill? O quê? Triple kill... Vamos ver... O moleque deve ter matado alguém com a rola... Não é possível, velho... Ó, Sentezinho... Sincera... Nossa, quanto tempo que eu não jogo nesse mapa, cara... Que saudade, velho... É porque eu não jogo mais investida, né... Esse mapa não tem no mata-mata 6 contra 6... E também esse mapa é muito bugado, né... Talvez nem no investida ele deve aparecer direito... Mas enfim... Vamos ver... Esse 4-0 tá plantado no chão... O time dele já tá na desvantagem, né... O Dallas tá ali junto com ele ali dentro... Nossa... Nossa... Aí... Tem nem o que falar... Tem nem o que falar, velho... Os moleques foram com tanta sede ali... Que acabaram morrendo pela boca... Não sei... Faz sentido isso? Talvez... Ó, agora vamos ver... Ele falou aqui que o Seeker salvou o glitch, hein... Puxou aqui o machado... Beleza... Nossa, mano... Não era nem pra você, Seeker... Não era nem pra você... Era pro glitch... Era pro glitch... Mas já que você resolveu botar a cara no sol... Então tá aí, né... Fez essa gentileza pro maluco... Furtando a bomba de random... Tá, beleza... Tá o anvil... Como é que ele vai fazer? Oxi... Como é que... Oh... Ah, não, 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 não... Pera aí, pera aí, mano... Você não fez a bomba voar, não, né... Você não fez a bomba dar um pulinho... Enquanto o cara tava desarmando ainda, velho... Buguei o bombe, safado... Buguei o bombe, safado... Mano, que moleque doido, cara... Eu nem sabia que dá pra fazer isso, mano... Então é isso, viu, meu povo... Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui... Muito obrigado a você que enviou o seu clipe... Vejo vocês aí num próximo vídeo... E, mano... Loucura total, velho... De verdade... Se caso você quiser ver nossa playlist completa... Tá aparecendo aqui na tela final... E episódio recente também... Então tamo junto, galera... Um abraço a todos... Valeu, falou... E fui!